Meu nome é Giovanna e eu sou coordenadora de logística aqui na JALES. Eu entrei aqui na JALES no finalzinho do ano de 2020 para trabalhar aqui no departamento de logística basicamente com exportação. Comecei trabalhando apenas com a expedição de produto acabado, no caso açúcar, para exportação. Nesse meio tempo eu acabei recebendo a oportunidade de ser coordenadora de logística de todo o departamento de logística. Há mais ou menos um mês que eu fui promovida. Aqui no departamento de logística hoje nós trabalhamos com a expedição de todo o produto acabado da JALES. Etanol, açúcar, saneantes, levedura e mais recentemente os produtos LATER. Em novembro eu descobri que eu estava grávida. Quando você descobre que está grávida, para a mulher em específico, para a profissional, é um momento de muita insegurança. Você fica insegura. Só que quando eu cheguei e contei isso para a minha gerente, falei para ela que eu estava grávida, que eu ia ficar cinco meses fora, afastada de licença maternidade, eu cheguei com aquela insegurança, mas naquele mesmo momento ela me acalmou. Ela disse que não tinha problema profissionalmente para os meus projetos do futuro, não teria problema esse tempo, ia ficar fora e que não era empecilho para nada profissionalmente estar grávida. A sua prova é de que mulher, independente do momento em que ela esteja vivendo, independente da função, nós somos capazes. Então, independente se você está grávida, se você tem filhos, ou se você escolheu não ter filhos, ou se você escolheu não casar, ou qualquer coisa, as suas escolhas não vão te impedir de ser uma profissional, de conseguir os seus sonhos profissionais. Eu acho que hoje eu consigo enxergar isso, consigo ver isso. Aquela insegurança que eu tinha no começo, quando eu descobri a gravidez, hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu sei que nós somos capazes. Pelo contrário, nós ficamos mais fortes. Legenda Adriana Zanotto